Olá, eu sou Vladimir Campos, consultor certificado da Evernote e o tema de hoje é inspirado em algumas dúvidas que eu recebi depois que eu publiquei o vídeo sobre Evernote na sala de aula. Se você ainda não assistiu, você vai encontrar o link para ele nas anotações deste vídeo. Dentre as várias perguntas que eu recebi naquele vídeo, uma das mais frequentes que chega tanto lá no grupo Telegram, se você quer participar, vladecampos.com.br, quanto recebo por e-mail, Twitter e diversas outras redes sociais, é sobre anotações manuscritas e também desenhos em notas que você está fazendo no Evernote. O interessante é que isso é possível no Evernote, mas está meio escondido. Eu mesmo não uso essa função, uso muito pouco para falar a verdade e muitas vezes eu esqueço que ela existe. Inclusive, veio à minha mente porque algumas pessoas começaram a perguntar como fazer isso. Não é um sistema perfeito com proteção de pulso, punho, que você pode colocar a mão em cima e proteger a tela. Não tem todos os recursos de um sistema de anotação, mas é perfeito para você fazer anotações rápidas, gráficos e coisas desse tipo. Um detalhe interessante é que você pode colocar essas anotações em qualquer parte, no meio dos parágrafos, entre uma linha e outra, na parte de baixo da nota, enfim, é onde você quiser. O recurso está disponível tanto para iOS quanto para Android e funciona mais ou menos da mesma forma. Você começa a digitar o seu texto, copiar aí uma anotação de sala de aula, reunião, enfim, até uma nota, uma ideia que você está tendo. Então, digita aquele conteúdo, não precisa digitar, estou só simulando um procedimento que pode acontecer. E aí você vai digitando ali e agora você tem que fazer uma anotação manuscrita, um desenho, um gráfico, alguma coisa desse tipo. Toque o dedo na parte da tela onde você quer que o desenho apareça e procure pela caneta. A caneta nem sempre está visível. No iOS você pode ter que clicar no sinal de adição que aparece na base do lado direito da nota. E lá dentro do menu que vai abrir você encontra a caneta. É uma caneta com uns risquinhos, como se ela estivesse desenhando alguma coisa. E no Android isso vai estar no Clips. Você clica no Clips de anexo, clica não, toca no Clips. E dentro do menu você vai encontrar o item para anotações manuscritas também. Aonde o cursor estava na tela do iPhone ou do Android, será incluída a imagem, será incluída a imagem que você vai desenhar agora. No Android existem menos opções de canetas, mas você tem algumas opções para trabalhar. No iPhone você tem mais pontas, é um pouco mais de opções. E aí você vai desenhar normalmente, pintar, escolher a cor, enfim, fazer o que você precisa fazer. De um simples gráfico ou alguma anotação de alguma fórmula ou coisa desse tipo. Quando você sair ali e concluir aquele processo, o desenho vai ficar exatamente aonde você posicionou o cursor. E aí você pode continuar anotando, digitando, como você faria numa aula ou numa reunião. E depois, se você precisar, você pode incluir outros blocos de desenho. Em segundo momento, você pode inclusive manipular esse conteúdo. No telefone, toda vez que você toca sobre a imagem, o editor, para rabiscar, apagar, pintar e etc, aparecerá novamente. E, obviamente, você pode continuar trabalhando na imagem. E no computador, no Evernote para computador, ela se transforma num simples JPEG que você pode mover para outra parte da nota. Pode ser muito útil. O difícil é a gente lembrar que ela existe, que ela está ali. Então, achei interessante gravar esse vídeo. Se você gostou, por favor, clique no joinha. E lembre-se de assinar o canal. Estamos quase atingindo a marca de 4 mil seguidores. Muito obrigado pela sua participação e por estar acompanhando e compartilhando esse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo.